Olá internautas, voltamos à chácara silvestre. Mas antes de falar o motivo, eu vou contar uma prévia. Cada paranormal tem a sua forma de relaxar, de sintonizar. Uns meditam, outros rezam, outros concentram. Eu sou prática, é quando eu estou na cozinha, quando eu estou passando, bordando, organizando a minha casa. E em um desses momentos de cuidar da casa, uma voz chegou e me disse Você me viu na sacada, mas não foi no pátio. Eu te espero no pátio. Então é isso que nós vamos fazer hoje à noite. Vim ao pátio, ter novas experiências. Vocês lembram do aparelho que foi a zero, foi a menos sete graus. Então estou aqui para ver se de fato ele vai se comunicar comigo na... Preste bem atenção, fora. Fora. Fora na parte de fora, na área de fora. Aqui no caminho, dentro, na parte de fora. Nós vamos fazer essa experiência. Só alegria, só alegria. Sinto uma alteração energética e os aparelhos estão se mostrando. E foi naquela parte ali de cima que a gente fez a medida no outro programa, né? 23 aqui. 17. Aqui que estava 22 dá 17 agora. Tá, segura aí, deixa eu filmar. Tira o dedo. Olha. 23. É, isso já é uma mudança. Bora. Então, tira o dedo. Sempre tira o dedo. Faz a medida e tira o dedo. 22 aqui, dá, ó. Na direção lá da sacada, 18, ó. Eu vou apertar de novo. 19. Fala aqui, Rosa, pra câmera. Hoje eu sinto a presença mais forte. Que tipo de presença? Dessa pessoa que me mandou eu vir aqui. Então, tu sentiu? Ele foi lá em casa e te chamou de volta? Me chamou de volta, né? Senti a presença de uma energia. Fizemos a medição. Mais ou menos naquela direção ali. Foi pra 18. O resto tudo ficou numa temperatura de 22 a 20 graus. Que é a mudança normal de 1, 2, 3. Nós vamos voltar à noite. O que você está sentindo agora? Olha a cara que é cara de estudo. Mas o que é isso? Escreve para os internautas. Como se alguém tivesse me puxado a minha energia. Me tirado um pouco da energia. De ânimo. É? Isso... Por que que... Por que que fazem isso? Vou ver de noite. Sim. Mas confere que te chamaram mesmo. Ah, confere. Porque o 18 ali foi no top. Mas veio te esperar de novo aqui? Ela veio te receber agora à tarde? Veio, venho. Olá. Voltamos à Chacra Silvestre aqui em São Bernardo do Campo. Mas vamos retomar um pouquinho. Vocês lembram que nós tivemos aqui que só o aparelho da temperatura funcionou menos 20 graus. que nós levamos um professor para tirar as dúvidas. Esse aparelhinho não funcionou. Vocês... Está tudo em gravação. Agora... Um dia disso lá em casa, eu estava, como sempre, distraída. E uma voz me disse Por que que tu não volta lá? Eu achei estranho. No início eu achei assim um pouco agressivo. Mas... Hã? Eu não entendi. Volta lá. E agora eu estou de volta. Eu não sei se é uma comunicação. É um espírito. Eu não sei se... Aquela comunicação, ele gostou, mas não aproveitou o suficiente. Porque talvez tenha sido uma novidade. Um espírito que não... Que em um período aqui na Terra não tinha... Não acreditava muito em espíritos. Quando nós conversamos, ele ficou meio surpreso. Então eu voltei porque eu recebi esse chamado. Naquela época, só a temperatura funcionou. Hoje eu trouxe esse para ver se funciona. Vamos lá. Deixa eu ver a temperatura atual aqui. Engraçado, estava 24. Agora já está 20. Tá? Né, seu Luiz? Tá, sim. Posso filmar o senhor um pouquinho? Pô, tranquilo. É? Eu não. Toma aí. Seu... Seu Luiz, nosso amigo, está aqui nos ajudando a filmar, né, seu Luiz? Ah, sim. Seguindo. Isso, Tom. Muito obrigado pelo apoio aí. Obrigado, com a minha. O senhor fica toda noite aqui, né? É uma notinha, noite não. É? É, faço 12 por 36. Ah, certo. É, aqui na Chaca Silvestre. Vou ligar o aparelho, gente, ó. Tá, o aparelho está ligado. Está no verde, vocês estão vendo. Agora a gente vai dizer a eles. Dizer a esse que me chamou aqui. Eu estou aqui, você me chamou. Vamos... Olha só um detalhe. Nós viemos com respeito, não viemos afrontar, não viemos fazer nada. Nós viemos que você nos chamou, né, amigo? Então, uma boa. Numa boa. Se você quiser se manifestar através do aparelho. Então, fique à vontade. Se você quiser se manifestar, se falar. Não tem um pouco de distância para mim, faça por favor. Tá. Então, dentro daquela sintonia, quando tiver alguma coisa, você me chama. Tá. Pode achar. Você está confessando. É o mesmo espírito, Rosa, que apareceu outra vez? Sim. Hã? Uhum. Está contrariado, né? Está perdendo, né? Conta para nós aqui. Nós queremos saber a conversa de vocês. Para mostrar que está contrariado. Contraio com o quê? Não é abandono. Que estão em fase de... De licitação. De licitação. Mas para ele é abandono. Claro. Não, claro. A gente tem que... A casa está vazia, como se fosse abandonado. Não tem móveis. Claro. Não tem ninguém morando. Eu entendo e respeito. Você aqui está falando alguma coisa. Você que quer conversar, eu não volto mais aqui. Eu vou avisar. Tá, querido? Até depois eu vou fechar. Só um pouquinho, Rosa. Fala para a câmera, senão eu não consigo gravar. Está de costa. Pode não. Se comunica, porque eu vou... Tipo, eu vou fechar, eu não venho mais aqui conversar com eles. Até porque a energia dele me incomoda. Hã? A energia dele me incomoda. Ele está começando agora. Querer conversar de novo com... 19, né? Deixa eu pegar um E. Não, agora já foi para 21. 18. Deixa eu ver. Deixa eu sempre mostrar a variação, tá, Rosa? Tá, agora eu vou tocar de novo. 17. Isso, então. 17, 4. 16. Viu? Mas ele tem que ficar aqui, meu amigo. Ele tem que ficar para gravar. Ah, ele não me quer? Não. 18. Então, faz a medição que eu venho. Aí eu... Aí tu não aperta aquela segura. 20? Puta! Não me quer, Rosa? Foi para 20 agora. Agora foi para 18 de novo. Ele está aqui. Tá, vamos conversar. Eu estou aqui. O senhor acha isso aqui mais prático? Eu acho isso aqui mais prático. Mas o senhor não quer, eu respeito. Tá? 18, olha. Foi, começou a baixar. 17. É sempre quando baixar, tu me chama que eu venho ali filmar. João, de 17 foi para 20. Na mesma posição, eu nem mexi com o bracinho. Uhum. É difícil lidar com gente mentira, né, João? Pessoas que estiveram poderosas, né? Morreram com essa sensação de poder, né, João? Não, isso... Tu pode falar, né, Rosa? Ó, 17 de novo, ó. Então, mas o que ele está dizendo? Olha a mensagem dele. Por que a gente chamou de volta aqui? Olha, eu gostaria de estar enganada, mas é para demonstrar poder. Para demonstrar poder? Aqui é meu. Então pode vir aqui, mas aqui é meu. Era essa a mensagem dele? Então pede para ele, se é essa a mensagem, né, para ele baixar bastante a temperatura. Que é isso, a prova que ele está dizendo isso. Eu não questiono, porque eu sempre soube que isso aqui era seu. Eu não tenho intenção disso aqui, nada. Isso aí, eu sempre soube que isso aí é seu. Não tenho dúvida, não quero... Ela diz que gosta, acha bonito, mas não, né? Já está com 18. É, aqui, nesse, ó. Olha. Nesse meio aqui, ele... O mesmo lugar que ele mais ficasse, né, João? Aí, ó. Está baixando. Deixa eu buscar lá, ó. O senhor está contrariado comigo ou está contrariado porque eu sou uma personalidade, era assim? 15. Comigo? Não. O senhor quer assim? 14. Tudo bem, eu fiquei meio assustada com o seu comportamento, porque... Mas tudo bem, eu respeito. Tá? Mas as coisas não eram como o seu tempo, porque no seu tempo o senhor dominava isso aqui. O senhor tinha o poder do dinheiro, da fama, do espaço. Ah, agora a coisa mudou. Que bom que mudou também, né? 15. Que bom que mudou. Só nós, meia dúzia de gente que tinha o domínio, agora está mais... É o mais amplo a... É, eu sei que o senhor lutou por isso. Sei que o senhor queria isso aqui independente. Eu respeito, mas... Tá bom, vamos lá. Quatorze grãos. Eu sei que o senhor está aí. Não tenho dúvida, tenho certeza. Agora só quer saber porque que me trouxe aqui. Na mesma hora de... Quatorze foi pra dezoito, João. Estava em quatorze já? Estava em quatorze e na mesma hora foi andando. Sem movimentar o praxe foi pra dezoito. Nossa. Dezesseis. Vinte e um. Nossa, como... Não movimentei o braço, foi pra dezoito. Quatorze, dezesseis e vinte e um. Nem tô com o dedo aqui, ó. Meu dedo tá aqui, ó. Vou apertar de novo. Vem mal, né, cara? Eu não entendo porque que o senhor tá mexendo tanto na temperatura. Se aproxime, então. Se aproxime, meu amigo. Vou apertar de novo. Quinze, João. Se aproxime. Pois é. Se aproxime, como se diz, lançou. Venha, vamos conversar. Se aproxime. Bem aí, João. Tá pegando alguma coisa aí? É bem aqui nessa direção que eu tô. É. Quinze. Tá mais perturbado que tá o travesso. Se aproxime. Se aproxime. Se aproxime e fale. Dezessete. Se aproxime. Não sei. Se aproxime mais. Quatorze. Nossa, que loucura isso aqui Se aproxime mais, fique à vontade As coisas, tudo, atirando a casa O espaço, tudo está diferente do seu tempo Quatorze, olha, tudo está muito diferente do seu tempo Olha, quatorze graus De vinte e dois para quatorze é uma boa caída É interessante que eu estou sempre na mesma posição Foi para vinte e dois, foi para quatorze, foi para dezenove Mas você está pegando aqui, hein É muito difícil lidar com pessoas Não era nada fácil lidar com você, né? Se for eu conseguir, não estou afrontando Só estou pedindo por favor Quinze, João A gente é o menor que a gente viu hoje, né? Não, eu vi quatorze É? Vinte e um, olha só que loucura Vinte e um Vinte e dois Ah, aqui o quatorze que eu te falo Aham É, ele sintonizou outra vez com esse aí, né? Olha E é mesmo nessa direção De lá a gente consegue Daqui é um ângulo, ó Aqui, ó Lá em cima, tu fala? É, naquele ângulo, não Aham Vou notar que é um ângulo Aham Sim, de lá para cá Ah, se eu fosse voar na batatinha É um portal Sabe como as pessoas Aqui tem um portal Nesse ângulo Aqui é um portal à mão É onde ele gostava de ficar Onde ele caminhava mais A fantasia do portal, né? Quinze, João Segura aí, segura aí Aham Quanto está dando aí? Deixa eu mostrar Vinte e dois Vinte e um, vinte e dois Ó Ó, essa é a temperatura Essa era a previsão Ó, vinte e um Vira para o Vira falar para o Não para casa, deixa eu ver Não Para lá, em média, vamos ver Doze É, um Até que se for Porque pedra mais gelada Seria mais Treze, João Para aí, Rosa, para aí Isso, viu? Dezenove Vira para lá É que aqui, é Aqui, é Teoricamente, é mais quente Dezenove Vira para lá Treze Vinte e dois Ele está nos acompanhando Está começando a poder nos acompanhar Treze, João Está vendo? Ele está podendo nos acompanhar Dezenove É, ele está nesse ângulo aqui mesmo Qual é o recado dele? Ele está aí e a gente já comprovou É, foi para a casa Ele está na mesma história que ele disse para mim A casa está abandonada Tem que Tem que o quê? Tem que arrumar Tem que arrumar Está abandonada Eu já expliquei mil vezes o processo para ele Ele não está querendo entender É, não, essa É isso Lembra que o físico falou, né O Cadu Que uma mudança assim é muito brusca, né Essa mudança assim No mesmo lugar Olha só, no mesmo lugar Quanto, peraí? Quatro ouro Tá vendo? Estou vendo Eu não estou nem medindo Estou com a mão aqui no apoio Olha Uhum Eu só vou virar um pouquinho a mãozinha Está no quator, gente Vamos esperar um pouquinho, né Vamos esperar um pouquinho Fala um pouquinho para a câmera aqui Do som bom para comer Nossa Nossa, que enjoada É? Mas eu entendo ele Quer dizer, ele me chamou aqui para tipo Vou aproveitar esse canal de novo É? Eu entendo e respeito mais Eu não volto mais porque não adianta Eu fazer esse processo Eu quero que você se organize Saiba que a casa vai ficar boa Que a casa não é Não é mais diretamente sua Sua família deu Para museu Então está na hora de deixar totalmente isso aqui Está gravando tudo isso? Uhum Ainda? Isso aqui não é seu mais Sua família doou para que se torne um museu A prefeitura está em fase de organização Então Então Para a hora de entender Eu já vi, já conversei Agora não temos mais Eu sei que o senhor Não entendo Mas fazer o que é Vai estar 20 graus no mesmo lugar Você está aí? Olha, João Ele respondendo que está aqui Olha aí Uhum Essa já é uma mudança 14 graus hoje Está quente Está 22 graus hoje 20 graus Para 14 já é uma Já é uma diferença bem É assim Bem forte Olha, eu estou de manga curta Deve estar quente Porque eu sou friolenta Que vocês nem imaginam Ele vê ser uma pessoa cansativa Dono da verdade Poderoso E Continua Como eu sempre digo As pessoas não mudam, viu? Sim, mas como tu falou outra vez Ele não está aqui na casa Ele veio aqui na casa Porque, claro, abriu o canal Vindo Então não é que ele me chamou de volta Você vindo aqui Então ele queria voltar aqui Ele me trouxe Ih, eu vou te contar E eu me senti incomodada É Vamos lá, meu amigo Vamos lá Ele te levanta Ele falou? Nossa, ele manda sentar Ele manda sair O rapaz é de mandar mesmo É, ele me convidou para vir aqui Para passear Para perguntar se a casa estava restaurada Aquelas coisas Eu acredito que É uma forma dele se ligar aqui ainda O que ele pediu dessa vez? Que eu ficasse aqui caminhando E ele fez a resposta Ele se mostrou com a queda da temperatura Só Encerrando, então? Encerrando Vamos encerrar, sim A temperatura foi para o normal 21 graus Deixa eu ver Todinho Peraí, peraí, peraí Não peguei? Todinho ficou 21 graus agora Passei em todo o corredor Toda, ó 21 21 21 21 Tudo É Para 13 graus, né, Rosa? Foi tudo Baixou tudo Então, confirma a presença dele Aqui do nosso Confirma Do construtor da casa, né, Rosa? O dono da casa O dono da casa Confirma e o que ele fez O que ele disse lá em casa Confirmou Vai para o pátio Eu fui para o pátio Lembra que eu usava 14, 15, 16, 17 Agora está com 21 e tudo Tá Para encerrar o Ele disse, olha, eu vi Ele me chamou Eu fiz o que ele pediu Andei no pátio Senti como é bonito o pátio Como é fresquinho essa sacada Para que ele descanse agora Que ele também disse uma coisa muito interessante A casa não é mais dele Nem da família dele A família dele doou essa casa Para fazer uma preservação cultural Então ele pode se desligar Que não pertence mais a ele Então isso ajudou ele a seguir adiante A descansar? Claro, né? A informação Ele era o homem de informação Ele precisava disso É, as pessoas Eu também sou assim Eu sou temosa às vezes Eu entendo ele Porque eu gosto da coisa explicada Toda a temperatura agora Gente, olha O que oscilava Só para vocês terem certeza Que agora não oscilou Então deixa eu mostrar Olha Tudo é 21 Aperta de novo Aperta de novo Só para vocês terem certeza Aqui que oscilou muito também 21, tá? 21 21 21 Ó Lembra? Agora não cai mais Porque ele não está mais aqui Tudo é 21 Vamos embora Cada um se comunica da sua forma Ele preferiu a temperatura Tem uns que prefere esse Ele foi embora Tu viu que não ficou oscilando A temperatura A outra vez Ainda ficou Nós encerramos oscilando a temperatura Agora fechou mesmo com a temperatura Passei todos Foi 21, 22 graus Aí significa que ele não está mais aqui Fechei o processo Passei mais um pouco com o dono Conversamos mais um pouco E encerrou o processo Ficou nítido que encerrou Porque nós insistimos agora E era 21, 22 graus Significa que não ficou o canal aberto E aí E aí E aí E aí Obrigado.